Olá meus amigos, sejam bem-vindos! Aqui é Marvel Rocha e no vídeo de hoje a gente vai falar algumas dicas aqui do Cakewalk. Pessoal, eu peço desculpa a todos vocês aí, eu tive alguns imprevistos e é muito difícil eu estar trazendo novidades para vocês aqui no canal. Mas eu pretendo sim, durante o final de semana, trazer pelo menos um vídeo para que vocês possam ter aí o conteúdo que sempre... Não deixe de fazer isso aí, tá vendo aí? Se inscrevam no canal, cliquem em compartilha, deixem o seu comentário e vamos para a dica! E aí meus amigos, sejam todos bem-vindos! Aqui nós vamos falar algumas coisas aqui sobre o Piano Hall, tá? Eu pretendo fazer mais vídeos assim, dando dicas para vocês, falando do Piano Hall e já aproveitando que eu estava fazendo aqui uma composição, né? Talvez essas dicas podem ajudar aí você a fazer a sua composição aqui no Cakewalk. Primeiro, a gente vai fechar aqui o Browse, tá? Deixa eu fechar aqui... B, beleza! E a gente já tem aqui a composição, deixa eu tocar aqui para você... Maravilha, né? Então, já que a gente já tem essa composição aqui, eu vou aproveitar para vocês para abrir aqui o Piano Hall. A gente abre ele por aqui, tanto por Alt 3, tá? Ou dando duplo clique aqui na Track Mid que a gente gravou. Então, eu vou dar duplo clique aqui e vou abrir ele. Repare que aqui a gente pode editar, normalmente eu já tenho vídeo aí falando a respeito disso aqui, mas eu quero dar algumas dicas bem interessantes para vocês. Aqui do lado, nós temos a abinha áudio, onde a gente tem o Pro Channel, entre outras coisas do Cakewalk. Aqui do lado a gente vai ter a abinha mid. Olha só que interessante. Aqui a gente vai ter várias ferramentas. Uma delas é o Snap to Scale. Para que serve isso? Para ele prender a uma escala. Ou seja, você selecionando aqui, ligando esse botão, você vai travar a escala aqui do Cakewalk. No caso aqui, eu escolhi Dó Maior, mas você tem aqui todas as sete notas. E no modo Ionic Maior, tem o Dórica, Mix Solid, várias outras escalas harmônicas. Você pode escolher aqui ou configurar a sua própria... Bom, então eu já configurei aqui a minha para Dó Maior. Isso aqui é muito legal. Olha, se eu quiser, por exemplo, se eu quiser botar um Si ali, um Dó sustenido, eu não consigo. Ele só vai pegar dentro da escala natural. Então, já que vimos isso aí, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu utilizo aqui também, que é bem interessante, tá? Que é fazer o seguinte... Então a gente vai fazer o seguinte... A gente vai criar aqui uma trilha de mid, tá? Então a gente pega Ctrl Shift T. Nós temos aqui a nossa trilha de mid, e nós vamos fazer o seguinte... Nós vamos selecionar aqui o Contact, no meu caso aqui eu já tá, ó... Já tá selecionado, mas poderia ser um violino, podia ser um trompete, ou algo do tipo... Mas eu vou fazer com o piano mesmo. Eu vou botar aqui, ó, Bass... Um baixo, né, do piano. E a gente vai fazer esse baixo. Voltando aqui, vamos dar duplo clique aqui, ó, no mid. E nós vamos vir aqui, ó, em Tracks, e vamos marcar aqui, ó... Focus Next Track. Ou seja, nós vamos focar na próxima trilha, né? E olha só como escureceu. Ficou aqui praticamente fácil para a gente ver as notas lá em cima, né? O que a gente fez da melodia, e compor aqui o baixo. No caso eu tenho lá um Lá, eu vou botar aqui um baixo de Lá, ó. Lá, e aqui a gente tem o quê? Um Mi. Eu vou pôr aqui um Mi, ó, um baixo de Mi. Ó, que interessante. E assim eu vou embora, que eu tenho o quê? Um Dó. Vou pôr aqui um baixo de Dó. Isso mesmo, um Dó. A gente tem aqui o próximo Fá. E vamos para o próximo, Ré. E assim por diante. Eu não vou continuar com isso para essa aula não ficar uma aula extensa. Mas vou mostrar aqui para vocês o quão interessante isso aqui ficou. Olha só. Vou duplicar ele aqui, ó. Acho que não vai ter problema, mas vamos lá. Baixar o volume e vamos ouvir. Tá vendo como que é interessante? E eu posso mudar aqui, tá? Para um violino. Vamos ver aqui. String. Vamos pôr um cello. Olha lá. E aqui eu vou passar para cá. E agora vamos ouvir. É obviamente que eu não vou continuar com isso, mas deu para vocês entenderem basicamente como que faz aqui a questão do baixo. Isso aí ajuda bastante. Claro, tem mais novidades aqui no Cakewalk, mas vai ficar para um próximo vídeo. Essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar aí o seu gostei. E se tiver dúvida, deixa aí os comentários que ajuda bastante. Falou e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.